Bom dia meus amigos, minhas amigas, olá, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Altair Pesce Conexão e que Deus esteja sempre presente na casa de cada um de vocês Pessoal, eu deixei umas varas de espera ontem e vim cá para poder conferir É 5h20 da manhã está amanhecendo o dia vamos ver se pegou alguma coisa, pessoal e eu queria agradecer desde já o carinho de cada um de vocês com o canal e agradecer ao meu amigo Vinder Costa que veio pescar, saiu de longe para poder pescar o inscrito que veio pescar e conhecer o pesqueiro muito obrigado mesmo, viu? e a todos vocês aí, muito obrigado aí pessoal, as varas de espera aí que eu deixei, ó as varas está tudo aí, ó vamos ver se saiu alguma coisa, pessoal ó, aqui não deu nada, gente, ó essa primeira aqui essa primeira vara não deu nada ó, meus amigos, essa primeira vara aqui não saiu nada vamos ver essa aqui, ó essa aqui também não saiu nada, gente agarrou aí pessoal correu o peixe não, não saiu nada vamos ver as outras aqui também nada é, gente bem nada não, tá ruim de peixe mesmo não correu nada não vamos ver as outras aqui tudo limpo tá tudo limpo, pessoal agora tem mais essas aqui, ó tem mais essas varas aqui, ó não dei nada essa aqui é agarrou ó essa deu para o moçom, gente, ó aí pessoal essa aí saiu para o moçom, ó veram, pessoal, o tamanho do moçom bem grande, hein olha o tamanzão, pessoal essa aqui saiu para o moçom muito grande aí, ó olha o tamanzão aí, ó grande pananá, pessoal, ó essa saiu para o moçom grande esse deu para o moçom grande, pessoal vocês viram aí, né então, meus amigos queria agradecer mesmo a cada um de vocês com carinho com o canal muito obrigado mesmo, viu você está escrevendo está assistindo os vídeos, hein muito obrigado mesmo, meus amigos bom, pessoal saiu só aqui as minhas agora ficou duas varinhas aí, pessoal uma vara foi para dentro d'água uma vara aqui que foi para dentro d'água vamos ver se foi embora a última vara, pessoal é, também não deu nada não, pessoal só garrancha e as linhas fortes, gente ó só garrancha deu nada não só garrancha mesmo hoje foi o dia do peixe, meus amigos hoje o peixe não quis correr, não ó, pessoal vou desengarranchar aqui, estou voltando aí então, meus amigos como vocês viram aí não saiu nada ainda foi só aquilo mesmo e queria aproveitar, pessoal que está amanhecendo aí e mandar um abraço para pesca em ação meu Giovanni Silva viu pesca em ação Giovanni Silva é, você que está começando aí pedindo uma força aí então, pessoal ele está começando aí pedindo uma ajuda aí no canal é pesca em ação Giovanni Silva quem puder quem puder vamos dar uma ajuda a ele lá beleza então, obrigado meu amigo Giovanni Silva sítio da galinha oficial muito obrigado sítio da galinha oficial Neide com os bichinhos obrigado Onila Souza Reis ô Onila Souza Reis estou mandando aquele abraço para vocês, gente isso é tudo é canal Silma Sampaio muito obrigado mesmo Ezequiel de Oliveira muito obrigado mesmo meu amigo pesca e gratidão valeu, meu amigo muito obrigado mesmo sítio Tião Amarelo muito obrigado e meus amigos lá de Ipirapora os caras da porteira muito obrigado mesmo os caras da porteira gente é lá de Ipirapora Minas Gerais e sou da Roça Nordestina lá de Ceará muito obrigado a cada um de vocês mesmo, meus amigos pelo carinho com o canal está escrevendo está deixando os comentários então, pessoal eu vou ficando por aqui vou encerrando os trabalhos aqui que Deus esteja presente na casa de cada um de vocês e agradecer a cada um de vocês mesmo com carinho com o canal está amanhecendo o dia agora, pessoal muito obrigado mesmo e que Deus esteja sempre presente na casa de cada um de vocês muito obrigado, meus amigos vou despedindo que essa paisagem aí do amanhecer amanhecendo aí então, meus amigos muito obrigado mesmo a cada um de vocês até o próximo vídeo assim se Deus nos permitir e fiquem todos com Deus o próximo vídeo e aí o próximo vídeo Obrigado.